A imagem que você percebe aí na tela, uma é dessa câmera aqui, uma câmera IP Wi-Fi estilo lâmpada e uma câmera giratória externa que está em outra rede. Essa câmera está aqui na loja, a outra está lá na minha casa, um pouco distante daqui. Então você vai acompanhar como instalar e ter acesso aí no seu computador de uma maneira bem simples, rápida e prática. Você consegue acessar de qualquer lugar do mundo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Fantech, quem vos fala é Fabrício Lopes. Pessoal, antes de baixar o aplicativo, eu quero te orientar que esse vídeo vai servir para as câmeras novas. Quais são as câmeras novas? As câmeras que na numeratura do ID possuem 10 dígitos, certo? Essas câmeras aqui, aqui na identificação, são 10 dígitos, certo? Você não precisa tirar a câmera para olhar quantos dígitos tem. Vou te mostrar aqui, vai estar passando do lado aqui, como que você observa. Eu gravei um vídeo recentemente, a gente baixando o programa CMS Cliente. Só que essas câmeras novas, elas não apareciam. Então, se você já viu esse vídeo, esse aqui vai servir para você, certo? Com certeza, nesse vídeo aqui, você vai baixar e as câmeras vão aparecer, vão funcionar normalmente. Eu vou mostrar também que, nesse programa, vai funcionar apenas as câmeras novas. Quando eu baixei ele, quando eu instalei, as câmeras antigas que eu tenho na minha conta, não apareceu no programa. Mas, geralmente, o pessoal usa, na maioria dos casos, uma ou duas câmeras, que são compradas, geralmente, na mesma época. Então, vai funcionar tudo nesse programa. Se não funcionar, você assiste o outro vídeo e baixe o programa CMS Cliente. É só seguir aqui o passo a passo, que vai dar tudo certo. Eu quero pedir a sua colaboração, deixando seu like, seu joinha, se inscrevendo no canal, caso não seja inscrito. Se você caiu aqui por paraquedas, quiser comprar uma câmera como essa, ou outros modelos, aqui na descrição tem um link para você comprar com cupom de desconto, com preço bom, para o produto de qualidade, diretamente no AliExpress. Então, vamos aqui para o vídeo. Pessoal, vamos baixar aqui o programa. Olha, eu quero te orientar que esse procedimento serve apenas para as câmeras do aplicativo UC, certo? Se a sua câmera usa outro aplicativo, você não vai conseguir acessar através desse programa aqui. Meu computador está com o Windows 10, tá? Mas eu já testei no 7, funcionou também. Vamos abrir aqui o Google. E você vai digitar aqui, ó, UC, o mesmo nome do aplicativo, certo? Do mesmo jeitinho. UC, aí você vai pegar essa primeira opção aqui, ó, UCCO, certo? UC Download. Você vai clicar nele. Aqui eu vou pegar a versão de 10 bits. Clicar, ele já vai iniciar o download. Já começou aqui, ó. Começou a baixar. Estou mostrando aqui esses 3 minutos. A internet que está... Tem muita coisa conectada nela, né? Acaba pesando um pouquinho. Eu já vou clicar aqui, que ela já... Assim que baixar, já abre. Eu vou dar uma pausa aqui, só para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas procedimento aqui, é isso mesmo. Aguardar baixar e abrir o programa. Ele baixou. Ele já abriu. Então aqui, você vai clicar em sim, né? Dar as permissões para o aplicativo. Clicar em sim. Você vai dar um max, só para ele instalar os drives aqui, né? O local que vai ser instalado. Instalar. Vai instalar todos os drives. E a gente vai entrar com login e senha. Vamos lá. Pessoal, enquanto isso, vai lá, deixe seu like, seu joinha. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Você vai estar colaborando para o crescimento desse canal. E aqui na descrição tem links de equipamentos como câmaras, NVR, cartão de memória. Com preço bacana, com preço bom. Com cupom de desconto para você comprar direto no AliExpress. Finalizar, creio que é em finish. Pessoal, aqui você vai colocar o número do telefone que está associado com a sua conta do aplicativo UC. Aquele número que você cadastrou quando criou a conta. Então, observe aqui, ó. Mais 55, que é o código. Eita, moto barulhento. Código aqui do país, né? Se está aparecendo, se não você seleciona ele aqui, ó. Mais 55. Coloca o DVD. E o número, né? Certinho. Vou colocar o meu aqui. Ok. Eu já havia colocado aqui a senha. É a mesma senha do aplicativo. O bom desse programa aqui, que eu percebi, é que quando você loga, é... Ela não desloga no celular. Então, eu consigo acessar os dois na mesma conta, tranquilamente, diferentemente do programa CMS Cliente. Certo? Vou clicar em Login. Vou fazer o Login aqui. É... Ele vai abrir. Olha aí. Abriu. Já abriu aqui as duas câmeras, ó. Essa câmera aqui está lá em frente à minha residência, né? Está lá no poste. E essa câmera está ao vivo. Aqui, né? Câmera aqui na... Na loja, né? Eu acabei de... De gravar um vídeo sobre essa câmera aqui. Já está disponível aqui no canal, caso você queira... É... Uma delas é essa aqui, ó. Né? Que é... É... Adicionar no programa no computador. É... Aqui, ó. Posso abrir no modo tela cheia. Esse programa aqui está funcionando apenas as câmeras mais novas, certo? É... Como eu disse lá no início do vídeo, as câmeras com... O ID com 10 caracteres. E eu tenho bastante câmeras nessa conta aqui. Eu acho que eu tenho umas 12. Não apareceu. Eu consigo acessar elas lá pelo CMS Cliente. Então, a imagem aqui ao vivo. Ambas as câmeras são giratórias. Aqui está o botão PTZ, ó. Consigo movimentar a câmera, ó. E girando ela. Girando. Normal. É... Esse programa, ele não é traduzido, tá? Eu verifiquei aqui, ó. Ele não tem o nosso idioma, né? Ele tem o inglês aqui e o chinês. Então... Mas dá pra gente fazer alguma coisinha aqui. Que a gente não sabe, a gente vai lá no tradutor e resolve. Ele já está gravando na memória do meu computador. Isso aqui eu acho que não é muito legal, né? Porque eu não tenho tanto espaço disponível aqui. Eu já vou até... Já vou até fechar aqui. Fica nessa opção. Que você vai escolher onde... Onde vai ficar salvo a pasta, né? Você pode mudar. É loop video. Ou seja, quando eu encher aquele espaço ali, ele vai começar a apagar como se fosse um DVR mesmo. E vai gravar por cima. Seria isso. É... Aqui eu vou ter que dar uma pesquisadinha. Esse aqui é o login automático. Quando você... É bom deixar marcado. Quando você abrir o programa, não vai gastar... Tem que colocar a senha, né? Sempre. Está colocando a senha ali. Então aqui, ó. Está o botãozinho. Na verdade, você para de gravar ela. Aqui, ó. Nesse botãozinho. Eu não sei se é o meu PC, cara. Eu sei que a imagem ficou um pouquinho cortada. Essa opção está bem aqui embaixo. Olha aqui. Iniciou a gravação, né? Vou clicar para cá, ó. Iniciou nessa também. Isso está salvando no meu PC. Eu não acho muito legal, não. Minhas câmeras têm... Já têm... Cartão de memória. Também tem algumas que já gravam em nuvem. Então, para mim, isso aqui não é necessário, né? Talvez seja interessante para você. Se você der um duplo clique aqui. Ou um botão Enter. Ela abre, né? Que ela cheia. Aqui, ó. No cantinho, tem a resolução. A minha tem HD. Eu vou colocar aí Full HD. Mesmo em Full HD, a imagem não é tão... Não tem tanta qualidade quanto no smartphone, né? Foi o que eu percebi. E aqui dá para abrir, ó. Olha aí. No modo tela cheia. Vou fazer isso aqui com a outra câmera. Vou fechar aqui. Na verdade, eu clico com o botão do lado direito do mouse aqui, ó. Nessa primeira opção. Câmera 2. É isso aí. Então, pessoal. Basicamente é isso, né? Esse programa foi disponibilizado recentemente, então, creio que vai passar por atualizações. Deve chegar a uma versão traduzida para o nosso idioma para facilitar as coisas, né? E eu espero de coração ter ajudado. Se te ajudou, você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Você que é inscrito, tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Irei te responder o mais breve possível. Você que não é inscrito também, eu respondo, tá? Eu falo que quem é inscrito, eu respondo mais rápido. Quando eu vou responder ali, eu filtro por quem é inscrito. E dependendo do assunto, né? Se for bem relevante, eu até gravo um vídeo. Você pode deixar sugestões também de vídeos, para que a gente possa estar gravando relacionado a câmaras de segurança. Eu disse, lá na descrição do vídeo, tem links para você estar adquirindo, câmaras, cartão de memória, NVR, DVR. Tudo com preço bacana e de lojas confiáveis. Eu fico por aqui. Agradeço pela sua atenção, pela sua companhia. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Valeu!